Fala minha rapaziada, Mica novas aqui, começando mais um vídeo pra vocês de vida real, rapaziada Tô já me apertalecendo e deixando seu like não, se inscreva também, ativa todas as notificações Que de segunda a sexta, às 5h17 da tarde, tem que ser usado na brava de vida real pra vocês Quem quer um salve no próximo vídeo, só deixa nesses comentários o seu nome e onde você tá assistindo nós, rapaziada Vou tá mandando um salve pro Sr. Coelho, pro Gabriel da Vitória, pro Rafael de Macaé, pro Xande Silva, pro Meori Brito e pro Marcos Vinicius Rapaziada, aproveita também se torna membro do canal do lado do botão inscreva-se Tem o botão seja membro na descrição do vídeo também Você sendo membro do canal, vai ajudar bastante o canal, vai ter várias oportunidades e várias coisas de benefício por nós, demorou rapaziadinha? Muito demais então, aproveita também se a gente é no Instagram, se a gente tá passando na tela ou na descrição do vídeo Rapaziada, sem muito relax, sem muito mimi, vambora que o vídeo de hoje tá pra quem falar Então é isso E aí rapaziada, sexta-feira daquele jeitão, já tamo com o brabo aqui, fi Rapaziada, fala pra vocês que saudade que tava desse caminhãozinho, hein Falar pra vocês que eu acho que eu nem vou mudar a cor dele, eu vou deixar essa mesmo pra eternizar, cês sabem Então, mano, já é cedo aqui, já, deixa eu ver aqui 7h47 da manhã, eu vou ali numa oficina que tem só pra caminhão mesmo Pra nós trocar esse baú, rapaziada Aqui não faz muito sentido ficar com esse baú Vamos pegar logo um guincho É aquela plataforma que fala, né, que daí vai ficar melhor Pra fazer os trabalhos, buscar carros de cliente, tudo certinho, rapaziada Por enquanto é só o outro lá Os outros meninos vêm, daí falta Não sei se vai manter esses caras aí não, rapaziada Mas enfim Vamos nessa então E o bichão tá barulhento, hein, fi Cê tá doido, meus parceiros Bichão é, ó, maciozinho, rapaziada Cê tá doido Deu logo ali na frente Ih, mano, tava dando uma pesquisada no Marte Play, rapaziada É meio carinho, hein Tomara que o cara pegue esse aqui na troca Que daí dá meio que uma aliviada, mano Que eu tô gastando muito dinheiro Será que o dinheiro não é meu, né, mano? Tem que sugar essa véia mesmo Olha pra vocês Ela entrou na chapa ontem, na cirurgia Ó, tem os caminhãozinhos aqui, hein E não sei que ela foi arrumada a cabeça, rapaziada Aquela véia meio maluca, hein, mano Tá suado, te descer aqui? Hoje vai fazer um solzinho, pelo jeito, hein Tá cheio, irmão, tá cheio Bom dia, não tem como fazer manutenção mais hoje Mas por agora não Bom dia É manutenção não, amigão É o quê? Vim ver se vocês trocam o baú ali pra mim Você quer trocar seu fundo, irmão? Trocar o quê? Trocar seu fundo? Não, caminhão, parceiro Então, mano Trocar o baú? No caminhão, isso Não sei se vocês pegam na troca A plataforma é de guinche, tá ligado? Tá em bom estado isso aqui? Tá, tá novinho, pô Tem nota, tudo certinho Quanto mais ou menos? Isso aqui deve estar avaliado aí, vamos dizer, uns... Uns... Uns 20 mil? Por aí, por aí Não tenho muita noção de preço Hum, você não tem noção não? Não Então, olhando assim pelos meus cálculos Deve estar avaliado uns 15 mil Será que é tudo isso? Rapaz, eu também acho que não é tudo isso não Deve estar avaliado uns 13 mil, 12 mil Esse baú seu, viu? Acho que você tá me passando a perna, hein, cara? Acho que é mais, hein? Não, de forma alguma Mas a parada aí Pra trocar e tudo mais Pra fazer essa brincadeira Você quer colocar a plataforma de guincho, né? Isso Se você colocar um baú novo Seria mais caro Mas pra colocar a plataforma de guincho Aí vai ficar uns 40 mil, cara Certo? Pra tirar isso aí e tudo mais E aí você quer... Você quer vender esse daí, né? Isso Passar na troca? Passar na troca? Então eu vou pegar isso aí Avaliado em 10 Que é o que ele vale Aí vai ficar 30 mil pra você Só 10 vale, cara? É porque... Você não tem noção das coisas Mas eu como experiente assim Eu olho assim O negócio tá bem avariado e tudo mais Essas coisas ranhadas Entendeu? Tá mal pintado Quase não dá pra ver o reflexo lá, entendeu? Vixão, Antônio Que você entende Pode ser então, pô Mas aqui Você é da proteção? Quem é da proteção tem desconto Proteção? Que proteção? O pessoal que faz a proteção aqui, hein? Esse pessoal... Esse pessoal aqui, ó Ah... Não, 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 não Sou tranquilinho Ah, então de boa, então Ué, irmão Então deixa o caminhão É só como você tá vendo aí Tem muita coisa aí, certo? Mas eu vou adiantar seu lado aí Se eu não parecer ser um cara gente boa Eu já vou mexer no seu caminhão Hoje Eu não sei se até o fim do dia eu termino Porque tem que chamar um guindaste aí pra me ajudar Um pessoal aí pra me ajudar Entendeu? Mas... Pode ser melhor ainda Que eu trabalho com mais calma Entendeu? Deixou então Beleza, amigo Obrigado aí Beleza Vai na paz, irmão Fica com Deus Quem sabe um dia eu vou te encontrar Valeu, menor Espero eu chegar Valeu, cara Bom trabalho aí Valeu Que cara é esquisitinho, hein? Ah, vamos ter que fazer uma longa caminhada, né? O bom que eu já vou... Vou passar ali na loja Que eu quero dar uma olhada nos carros, rapaziada Vou passar lá naquela lá que eu vi Pra ver se os caras pegam o Nibus em troca, rapaziada Pra querer lançar uma Audi, rapaziada Só pra isso que eu tô apaixonado nas Audi, rapaziada Audizona Ou uma Mercedesinha, hein? Vou aproveitar, rapaziada A velha tá bancando Vou aproveitar Antes que... Que dê cagada, né, rapaziada? Pelo menos pra ela dar desfrutada Qual é isso, irmão? Oi, irmão Ixi, Maria Oi, irmão Chega aí, irmão O que foi, cara? Oi, irmão, você fazia o que que esse caminhão? Como assim que eu fazia? É, o que que você usava ele pra quê? Não, eu comprei recentemente Eu não cheguei nem a usar ainda Por quê? Oi, irmão Olha aqui, irmão E esse bagulho aí? Você fez mudança aqui, estranho, mano? Tem um sofá, um... Tá fechado aqui pra mim Tem alguma coisa... Aqui, abri Oxi Ai, isso aí, te explicar Veio a criança junto, entendeu? Você comprou o caminhão e a criança? É, viu? A criança saiu, mas ela saiu correndo Daí ficou aí Se quiser pegar, sei lá Vou fazer um dinheiro nesse tentão, beleza? Pode pegar então, parceirinho Demorando Mas aí rebate no negócio, entendeu? Oi, irmão Na moral, cara Eu fico até... Até emocionado Porque lá em casa não tem sofá, cara Porque agora vai ter sofá Mas não, é nóis É nóis, é nóis Irmão, tamo junto, cara Fechou então, valeu? Já é, já é Obrigado aí, pessoal Pode pegar aí Pode crer, valeu Aí, olha só Já fizemos o dinheiro do cara melhor O cara ficou alegre, infelizão Vamos lá, estão Que dei caminhada pela frente Aí, vambora Caralho de maria, mano Andei muito Meu Deus do céu, cara Cê tá doido Tá vendo que nessa loja Que é PDM Hoje tem oferta de áudio Só áudio, rapaziada Falar pra vocês que eu tô apaixonado Nas áudio, rapaziada Eu quero lançar uma Ela é um pouco mais cara que o Nibus Não sei muito a questão de preço Mas ela é, tipo Dá o Nibus E rebate o resto do dinheiro, rapaziada Aquelas áudisonatas Que já tá com escapamento Já faz aquele barulhão, fi Olha o cara do poço Parece o... O Washington Igualzinho Ele tava com aquele cabelo dele de louco Nossa, olha essa azul, cara Ave Maria Olha uma dessa aqui já tava perfeita, rapaz Ai do céu Toma Opa, bom dia Bom dia, bom dia Tudo bom, amigo? Tudo bom? Gugu? É, como é que eu posso te ajudar? Então, pô Eu comprei um Nibus aqui recentemente Nardô Nardô Nibus Nardô É Você tá querendo vir reclamar Não, não O carro é... Não, o carro é ótimo, pô Eu queria vir ver se vocês aceitavam ele novamente Fazer uma troca do carro Amigo, amigo Amigo Varre seu pé aí Você não vai casar não, hein Cuidado Oxe, pode varrer Pode varrer os dois, cara Que isso, rapaz Tá sem parrevoada Olha, tá varrendo o teu aí Cuidado, hein Ô Fala pro seu parceirinho da faxina Esse cara não parece aquele apresentador lá Que faleceu? Eu sou o dono aqui, parceiro Ah Você é o dono, desculpa Ai, chefe Cara, eu tentei varrer seu pé aí o máximo Mas não limpou, não Continua escuro, cara É, beleza, cara Daí, ó, amigão Aceita, como é que é? Eu tenho que falar com o chefe aí, cara Vê com ele aí O que você tá precisando, meu patrão? Eu tenho um Eu tenho um Nibus, cara Eu queria ver se vocês aceitavam na troca aí Daí dá um estante de dinheiro Aqui nunca entrou Nibus Porque aqui é só Trim de qualidade, certo? Eu comprei aqui, pô Tem nota tudo Aqui? Sim, sim Nibusão Rapaz, então Desculpa, eu quero um antigo dono Vem aqui pra você ver, ó Aqui tem Audi Certo Essa Audi aqui é boa Boa até pras fugas se precisar Mas você não é bandido, não é? Não Olha aqui, ó É das boas Das novas Entendeu? Quase zero KM Aqui tem mais Audi Eu tô te mostrando os Audi primeiro Porque os Audi tá na promoção Certo, ó Essa aqui já tá rebaixada já, né? É, ué Essa daí é É de um cara aí Um Tal de Adriano Aí compramos e pintamos Essa aqui também é Audi Mas é mais das antigas Tá ligado? É o modelo mais novo É Daqui A3 Antiga 1.8 Aí Anda aqui só Tá ligado, né? E essa daqui, ó Essa daqui é só Dózinha da casa Daqui, ó Tá ligado? A A3 Sedan Dessa vez Entendeu? E essa tá brava Tá brava Motorzão Bruto Quer ver o motor dela? Pode ser Por mentira, pô Calma aí Então Com licença E tá saindo quantas Belezinhas dessa? Rapaz Barato Barato Aqui é o precinho Tranquilo Dá uma olhada Eita TFSI Aqui deve andar Igual um cavalo d'água, hein? Ah não Cavalo d'água Cavalo d'água Não anda não, rapaz Aí anda igual Uma lesma no ar Top, cara Mas o que você tem em mente? Qual que é o seu orçamento? Pô Eu dou Nibus E rebato o resto No cash O O Nibus é que ano, parceiro? 2023 2023? É Só que eu dei uma alterada Eu dei uma baixada nele E coloquei um hora e 18 Hum Então perdeu o valor, né? Não Aumenta, né, parceirinha? Não Você rebaixou o carro Acabou com a soalha do carro Não Tá chapeada Sei não, hein? Eu não sou muito fã de carro Rebaixado, não Certo? Mas igual Essa belezinha aqui Azulzinha Aí que você tá vendo Azul bebê Azul ultra Essa daqui tá saindo na bagatela Aí barato Barato De 285 mil Certo? Entendi Eu paguei 110 Eu acho No nível 120 No nível? E quanto tempo você comprou? Tá com quantos km rodados? Pô Eu comprei ele zero Ele deve tá nem Em 5 mil Por aí Nem isso Pois é Eu tenho que avaliar certinho Mas eu creio que hoje Ele tá valendo aí Uns 80 mil Certo Então Essa semana eu trago aí pra vocês E vai ver certinho Fechou? Mas é dessa aqui que você gostou? Tem as outras aí também Cara, eu gostei daquela verde dessa Eu tô Entre A verde aqui, ó Essa verde aí é bonita também Você quer ver o motor dela também? Ô Se puder, vem Que eu for te atrapalhar Calma aí que eu vou abrir o capô aí Pra tu ver o motor Qual que anda mais, será? Rapaz Eu acho Eu acho Que a Azul anda mais, né, cara? Azul É Ixi, rapaz Essa daqui eu não vou conseguir Abrir o motor dela agora, não Que eu tenho que resolver um negocinho aí Mas eu acho que a Azul anda mais Principalmente pro Cedan, né, cara? As duas são fortes Mas Essa 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 RS3 aqui, tipo Tá ligado? Aham Não, fechou então Eu vou ver certinho Mas se você quiser ela também, entendeu? Tipo É aquela coisa Tamo aí, cara Beleza Tá saindo aí, tipo Por nada mais, nada menos Que 380 mil 100 mil mais que a outra lá, entendeu? 100 mil mais Beleza, então Você acha que cabe no seu orçamento? Cabe, cabe, pô Tá tranquilo Com essa Cleide? Hum, não, cara Quem é essa daí? Quem é essa daí? É uma mulher aí É isso, amigo Depois de aparecer, beleza? É a que banca? É Tranquilo então, irmão Valeu, amigão Você vai voltar então com o carro lá, né? Volta, volta Fazer uma avaliaçãozinha na vida Demorou então, parceiro É isso Fico no aguardo É, rapaziada Acabei de sair do banho Acabei de sair do banho Tô tranquilinho Cheiroso Daquele jeitão Acho que o nível já tá ali fora Daqui a pouco Ainda vai lá pra firma Lá, pra peidão, né? Olha lá o bichão lá Tá abaixo, hein, mano? Não sei se eu não vai trocar ele Eu falo pra vocês que eu dava A durança tá quieta, mano, ué Hoje em dia tá da hora, rapaziada Sexta-feira Vou ver se faço um churrasquinho Lá na firma novamente Quem será que tá chegando aí, mano? Ai, ai, rapaziada Ai, aquele boca aberta lá Oxi, quem que é aquela véia, mano? Senhores, a dona Cleide está de boa Dona Cleide não é possível, mano E que é aquela véiota, mano? Obrigado Opa Oi, Matheus, tudo bem? Dona Cleide? E aí, como é que você tá? Tava com saudade? Rapaz, eu achei que era alguma filha sua Ah, fiquei novinha, né? Pode falar Nossa, ficou... Pode dar licença aqui, amigo? É, pode ir lá Vamos subindo, vamos subindo É o que eu te falei, dona Cleide Cuidado Fica tranquilo Vamos subindo? Vamos, vamos Nossa, que saudade que eu tava da minha casa Minhas costas que ficou, bom jeito Caramba, que cirurgia que a senhora fez, hein? Ah, eu gastei 5 milhões Quanto? 5, mas também tô toda inteirinha agora É Em pé Rapaz, você mudou, hein? E aí, você vai fazer o que hoje? Ah, eu ia lá na firma que eu abri lá, ver como é que tava as coisas lá E o Marcelo tá trabalhando hoje? Ah, o Marcelo eu não vi ele aqui hoje, não Ah, se você for trabalhar, eu vou ligar pro Marcelo, então, pra ele vir aqui Pra fazer minha segurança Mas tem um monte de segurança lá embaixo, pô Ah, mas ele dá a vida por mim, né? Entendi, tá meio estranho esse aqui, esse cara aí E aí? E aí? Vai ficar só olhando? Não, eu vou ter que sair agora Ah, então eu vou ter que ligar pra ele, então É que eu tô cheio de serviço, tô ocupado Deixa eu te falar, eu tava querendo trocar meu carro Troca, ué? Tá faltando dinheiro? É Tá, vou te mandar Tá bom, então Ficou bonito, hein? Tchau, tchau Valeu, tchau Tchau, pode ir embora, tchau Nem ligou pra mim Que veia ousada, cara Parece que ficou mais feia, cara As costas dela parece que foi chupada tudo pra trás, assim E aquele episódio do Simpsons, ela parece que foi tudo com o Grampo Meu Deus do céu, cara Não é possível isso aí, cara Mal ela espera que amanhã vai ser o grande dia, hein? Black Myth e Wokong E aí, o bigodão? E aí, Black Myth Vai no casamento amanhã? No seu casamento e da Cleide? Isso Eu vou ir, né, cara? Mas, sei lá Eu não sei, eu acho que a dona Cleide não tá fazendo uma boa escolha, não, certo? Não, por que você disse? Olhando pra você, eu já tenho certeza disso Certeza do que, amigo? Do que não é uma boa escolha pra dona Cleide Tudo bem, então, cara Você é uma boa escolha, né? Eu não Mas você nunca será É, amigo Por isso que é boi É o quê? Por isso que foi, né? Foi? Beleza Cusado por ela, seu boi Deixa ele, deixa ele Mal sabe que isso aqui vai ser tudo meu Vambora, vamos lá pra firma Vamos ver o que tem aqui pra resolver Cada um aqui me aparece Cada prego no caminho, rapaziada Meu período vai ter que ser martelo Mas, enfim Vamos nessa É, rapaziada Vamos nessa Fala pra vocês Entrou uns clientes aí hoje O negócio tá melhorando, rapaziada Aos poucos vai se ajeitando E é isso, rapaziada Já tô saindo tarde daqui Os parceiros já são Oito e cinquenta da noite Falar pra vocês que não é fácil, mano Empresário Vai ganhar louco Dona Cleide falou que vai mandar o dinheiro Agora eu não sei quando aqueles dois carros nós pegam Enfim Tá tranquilo Tá favorável, né? Nervuzão aqui Não vai ficar por muito tempo, né, rapaziada? Vai fazer o quê, né, mano? Vambora Vambora Vamos aí, parceirinha Vamos pra casa agora descansar Dona Cleide fez a cirurgia a plástica, mano Ficou elegante Até, mano Amanhã é o casamento, rapaziada O sniper não pode falhar, hein Não pode falhar Porque se ele falhar Eu vou ter que ligar com o nosso filho Nosso filho vai fazer o esquema lá Ai, rapaziada É complicado Pra vocês que eu tô com medo, hein, cara Se esse cara não fizer o negócio certo Vou logo um plano com o meu filho Meu filho é mais doidão Mas vem que fingir um assalto E meter bala nela, cara Apesar que ela anda com segurança Então eu já tenho que chegar pipocando em segurança Pra depois Falar aí, velho Já era, hein O foda que se fizer isso, rapaziada Como vocês sabem, né Vai ser o principal suspeito, entendeu? Então Pra dar ruim vai ser um, dois, meus parceiros E é o trânsito que é, rapaziada Finalzinho da tarde E até de noite, na real, né Ai, ai Novo carro Caminhãozinho Empresa nova Se der tudo certo Trinta por cento das coisas da velha Vai ser nossa Tá só no vermelho aqui, viu, pô Finalinho, ela fica segurando nós E é isso, rapaziada Vai dar tudo certo Amanhã é o grande dia do casamento O sniper vai fazer o que tem que ser feito Tenho certeza disso E vai sair dessa pra melhor, rapaziada Vai sair dessa pra melhor Vai ficar tudo bem as coisas Não vai dar errado E não vai sair dessa Poder voltar a falar com nossos parceiros Com nossos amigos Fiquei sabendo que o Pai do Vitor, rapaziada Ele levou vai de assalto Ele levou uns tiros E quem fez isso foi a velha Então a velha tá na casa dos moleques E o Vitor tá na maldade dela também Então eu acho que eu vou chamar o Vitor também Mas não pode nem tentar dar um fim nessa mulher Enfim, rapaziada Mano, que sinaleiro esquisito Que fecha pros dois lados, rapaziada Ninguém anda Eu vou afundar esse sinaleiro E por aí pagar a multa Tá tranquilo, pô E não dá pra ficar moscar nesse horário também não Com um carro desse, né, rapaziada Vamos ser bem sinceros Então é isso, família Vambora e marcha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí